E hoje é dia do quadro que enche o coração de alegria. A Roberta Halloway separou boas histórias e conta agora pra gente. Chegamos na última quinta-feira de outubro e como passou rápido, né? Final de mês quase sempre é complicado, mas então respira e vem comigo porque chegou a hora de ficar feliz e de renovar as esperanças em um mundo melhor. Já pensou se a gente conseguisse retirar todo o plástico que tem nos oceanos? Essa ideia parece meio impossível, né? Mas há anos, Boyan Slate, fundador da The Ocean Cleanup, tenta criar soluções para despoluir os oceanos até 2040. E ele recentemente conseguiu uma importante vitória. Retirou nove toneladas de plástico do Oceano Pacífico. Isso tudo graças à sua última invenção, chamada de Jenny. E tudo isso que seria lixo vai ser reciclado e transformado em pares de óculos de som que serão vendidos. O destino do lucro não poderia ser diferente, né? Tudo voltado para a limpeza dos mares. Gente, exemplos de coisas boas tem em todo mundo, né? E saindo da notícia internacional, vamos agora para um caso aqui de Minas Gerais. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, uma festa chamou a atenção da cidade. Sabe por quê? A Mirela resolveu trocar os presentes do aniversário de 15 anos por cestas básicas para ajudar famílias carentes da cidade. Já pensou se essas ideias se espalham? Acho que esse é o melhor jeito de começar um novo ano de vida, né? Então, parabéns, Mirela, pela atitude. A aniversariante pediu cesta básica para os convidados. É isso mesmo, cesta básica. E olha, arrecadou muita coisa. Olha só que legal, entendeu? Então, assim, que Deus abençoe a Mirela, né? Que ela não só realmente teve o dia dela feliz, dos 15 anos, mas que ela possa realmente ajudar muitas pessoas com essa superação solidária que ela teve dentro do aniversário dela. Já pensou se essa ideia se espalha? Acho que esse é o melhor jeito de começar um novo ano de vida, né? Então, parabéns, Mirela, pela atitude. E continuando no nosso estado, em Moriaé, aqui na zona da mata, cerca de 4 mil mudas de hortaliças são produzidas mensalmente na penitenciária da cidade. Essa ação faz parte do projeto Mudar, que oferece trabalho aos detentos e que faz crescer aí, né, as atividades de horticultura orgânica nas unidades prisionais da área. Além disso, essa produção vai toda para instituições sem fins lucrativos. Com trabalho, os detentos recebem remissão da pena. A cada 3 dias trabalhados, um é reduzido do tempo total da sentença judicial. Essa capacitação é essencial para garantir a reabilitação e a ressocialização dessas pessoas na sociedade, né? Gente, já estamos chegando ao fim e eu quero propor uma coisa para você aí de casa. Que tal fazer uma boa ação até a próxima quinta-feira? Compartilha com a gente. Uma simples atitude faz toda a diferença. Ficamos combinado então, hein? Vou pensar em algo para eu fazer também e na próxima quinta eu mostro para vocês. Tchau!